A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei que institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia, a ser comemorada anualmente na primeira semana do mês de setembro. O projeto é de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, e tem como principal objetivo estimular a prática de adoção de crianças e adolescentes que estão acima da faixa etária considerada pelos candidatos à adoção. Segundo os dados do Cadastro Nacional de Adoção, atualmente cerca de 5 mil crianças e adolescentes aguardam a adoção. De outro lado, 35 mil pessoas estão computadas como pretendentes para adotar uma criança. A imensa maioria ainda quer um bebê e crianças mais velhas continuam vivendo em abrigos. Em Mato Grosso do Sul, 107 crianças e adolescentes estão na fila à espera de uma família, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. O relator da matéria, deputado Paulo Duarte, do MDB, falou que a proposta é extremamente válida e atende os critérios de conveniência e oportunidade. A situação de jovens que não encontram uma família e atingem a maioridade ainda em abrigos aciona cada vez mais a necessidade de políticas públicas a eles direcionadas, atendendo aos que ficam marginalizados da sociedade. Por isso, é necessário que se dê amplo conhecimento da história de vida das crianças e adolescentes em abrigos, a fim de que tenham mais oportunidades e chances de encontrarem uma família. Se antes se acreditava que manter essas pessoas longe de qualquer divulgação seria mais benéfico, isso se verificou de encontro com a proteção que se espera dar a eles. Ainda durante a CCJR, os membros emitiram parecer favorável ao projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora, que prorroga até 31 de março de 2022 a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Campo Grande. Entre as justificativas para extensão do prazo está a ocorrência da variante da Covid-19 Ômicron, além da circulação de outros vírus respiratórios e a epidemia de influência na capital. A comissão também emitiu parecer favorável ao projeto de lei 02 de 2022, também da mesa diretora, que reconhece a ocorrência de calamidade pública em Laguna Carapã, em razão de emergência em áreas do município afetadas por estiagem. O prefeito municipal de Laguna Carapã, senhor Adhemar Dal Bosco, sensibilizado e cumpridor de boa gestão, editou o decreto 016 de 27 de janeiro de 2022, declarando situação de emergência em todo o território municipal pelo prazo de 180 dias, em virtude do longo período de estiagem que graça na localidade.